E aí Dudu, já está confirmado pelo Veiga, o time titular ou não? Ah, estou esperando aí, né? Eu tive uma pequena lesão ontem no treinamento de grau 1, mas acho que isso aí não é problema para o jogo de domingo. Estou aí na expectativa, estou ansioso de voltar a jogar, né? Os 90 minutos. Então, estou tratando aí o máximo possível para mim estar 100% domingo. Agora, o que dá para falar sobre o adversário do Botafogo, o Remo, que vem a Ribeirão Preto aí domingo? É, a equipe boa deles, a gente sabemos que eles vêm para cá fechadinho, vêm procurar algum gol. Mas, a gente já tem alguma sondagem de alguns jogadores deles lá, como eles jogam. Então, nós estamos preparados, né? Estamos preparados, vamos trabalhar essa semana aí visando esse jogo, que é muito importante. Vamos ter um vídeo aí de alguns lances dele, o professor vai mostrar para nós. Então, vamos observar isso bem direitinho, a equipe deles, que é uma equipe boa, né? Que tem jogadores experientes lá também. Bom, Dudu, quanto vai ser importante esses próximos jogos, né? Para vocês aí que têm o seu contrato, o seu serrano, no final da Série D, né? Essas possibilidades máximas de quatro jogos, caso o Botafogo avance, para mostrar aí a qualidade de vocês que estão com o contrato serrado, para quem sabe ficar com o Paulo Santana e também futuramente uma Série 6 de Campeonato Brasileiro. Ah, acho que cada jogo vai ser muito importante, né? Para cada um dos jogadores que estão aqui, que terminam o contrato agora, né? Então, eu sou um desses, né? Então, eu estou procurando fazer o máximo possível o meu trabalho aqui nos treinamentos, nos jogos, para me deixar boas impressões aqui para o Botafogo, né? Quem sabe me chamar depois para tentar uma renovação, né? Daqui para o Paulistão. E o meu intuito é de ficar. Eu vim para cá, fiquei muito agradecido pelo Botafogo de abrir as portas para mim e mostrar o meu valor. Então, eu estou nessa expectativa aí muito grande de a gente fazer esses dois jogos aí na cena final e, se possível, também buscar o título também, que é muito importante. Você citou no começo que você ontem sentiu uma lesão de grau 1. Como é que foi essa lesão? Você vai ficar, desse tempo, até domingo, tratando? Porque você, nos treinamentos, era o substituto do César Gaúcho, segundo o Vega, nos trabalhos, né? Com certeza. Eu senti esse incômodozinho, mas eu treinei na quarta-feira, não senti nada. Aí pedi um medicamento e ontem, no aquecimento, eu não estava sentindo nada. E na hora do coletivo, ontem, já no finalzinho, eu fui fazer um movimento mais brusco. Não, a jogada que eu roubei uma bola do Jardel, acabei agachando muito e senti, tipo, um desconfortozinho. Mas procurei tratar, por sair do treino, né? Não continuei para preservar, né? Então, esperei fazer esse exame e dei uma lesão de grau 1. Mas é isso que não é nada demais, não, para esse jogo de domingo. Espero o professor me dar essa oportunidade aí para me estar ajudando aqui no Botafogo. Dudu, como é que é jogar sem estar pressionado com o resultado? Porque é independente se o Botafogo perdeu ou ganhado o Remo, ou está classificado para a Série C. Como é que é jogar para você? É mais fácil? É mais complicado ter mais foco? Como é que é? Não, é totalmente diferente, né? A gente conseguiu já os nossos objetivos, né? Que era conseguir o acesso. Mas não tem nada perdido, não. A gente, vamos entrar em campo, estamos defendendo aí a camisa do Botafogo. Está todo mundo focado, a gente quer esse título de qualquer jeito. E eu sei que meus companheiros estão em mente que está todo mundo colocando isso na cabeça, que a gente quer esse título de qualquer jeito. Dudu, só para encerrar, se você for escolhido, qual o tamanho da responsabilidade de substituir o César Gaúcho, que a torcida gosta muito, a torcida tem um ídolo da torcida do Botafogo. Qual é o tamanho dessa responsabilidade? A responsabilidade é muito grande, né? Sabe que eu conheço o César, um grande jogador, um grande homem também. Eu venho trabalhando firme para quando tiver uma oportunidade eu poder entrar e fazer do mesmo jeito que ele vinha fazendo nos jogos. Ele é jogador que é guerreiro, raçudo, não tem bola perdida. Então eu estou aqui para suprir ele, né? Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que eu acho que o professor vai me dar. E quero estar correspondendo dentro de campo e ajudando a equipe do Botafogo. Dudu, para te liberar, lá em São Caetano do Sul, o Neneco fez uma grande partida, recebeu muitos elogios, mas quando ele foi vencido, você estava lá em cima da linha e em um dos lances mais importantes, você tirou aquela bola em cima da linha que parecia que seria até o gol certo do São Caetano. Como é que foi quando você voltou para Ribeirão, a torcida falou com você? Você tem noção da dimensão do lance, a importância? Você evitou ali um gol de desclassificação do Botafogo depois, ali veio o acesso? Como é que foi tudo isso? Se uma semana também, imagino, de muita comemoração, de muito reconhecimento? Com certeza. No final que eu vi que o Neneco estava saindo para bafar na hora do chute do jogador do São Caetano, eu percebi que o jogador ia tocar a bola para trás, para o cara chutar para o gol. E eu fui inteiro para dentro do gol, porque eu sabia que eu podia tirar a bola de qualquer forma ali. Então acabou ele chutando devagar, acabei tirando a bola em cima da linha. Eu fui muito feliz ali naquela tirada de bola que deu a classificação para o acesso para o Botafogo.